. 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 Contra uma mulher cara com outra, bicho. A mamar dela e a mamar é outra. É, e outra, vem outra. Se fosse a sua. Se fosse a sua, bicho. A mamar. Se fosse a sua, velho. É, tem que... Queria que fosse a sua. Aí você vai rir da minha cara, né, velho. Ela não amará outra. É o quê? É, não faz isso não, velho. Tô sofrendo aqui, bicho, por isso a dor. A dor que eu tô aqui. Amo ela, bicho. Amo ela, porra. Maravilha. Tu vai rir da minha cara, né, velho? Eu vou, porra. Tu vai rir da minha cara, velho. Pera aqui, bora dar atenção ao pessoal lá. Eu vou não, bicho. Eu vou não. Só que você tá sofrendo dizendo, vem tirar onda também da minha cara, bicho. Tu vem tirar onda da minha cara, é? Tô tirando onda. Deixa uma conta com a minha cara, velho. Ela sai da minha frente também, velho. Bicho é ciumento demais, porra, tá? Com o cinema da menina toda, ela fala da roupa da menina. Ela é uma mulher, caralho. Ela é uma mulher, porra. E ainda é pior, tu tá aí agora chorando, sofrendo não por ela, não, porra. Eu tô, não tem que rir. Não, não. Você viu? É uma outra. Uma outra é só filhão, caralho. Só filhão, porra. Que aí, que eu falo o quê? Vou acabar uma mulher, porra. Não sei, é uma mulher dele. É uma mulher. É o quê, menina? Tu só de dar uma palavra de conforto? Sim, é? Oi. O que é que você aconselha ele? Ficar com ela ainda ou não? É. Vai lá, vai começar com a menina ou tem que chamar ela para cá? Eu não... Imagina, nem sequer, velho. Eu tô sofrendo aqui, cara. Não indo a minha cara, não, cara. Eu sou o campeão do sertão, o bravo. Olha a cara. Tá chocando aqui. Tô sofrendo. A mulher viu o palafina. Ô, velho. Ó, velho. Deixa eu perder. É bom para você. Você aprender. Você aprender. Você dar valor a seus colegas. Ele fica com o senhor danado. Nós não pegamos a mulher dele, não. Nós acabamos de falar. Ele pega. Tem gente zumbar na minha cara, bicho. Tem gente zumbar na minha cara, é? Ela não pega, não. Quem? Ela não pega, não. Quer dizer que minha mulher é o quê? Mulher é o quê? Quem quer ficar com o palafina? Não quer você? É doido como é que ela foi fazer isso comigo, bicho. É mal você tem que seguir a sua vida, pô. Se você quer ficar com ela ou não quer. É, ela morre. Caralho, meu irmão. É. A mulher não é a tua, bicho. Tira que fosse a tua. Eu rir também, né? É. É. Cuidado que não rir não. Não rir não. Porque amanhã pode ser você também. Amanhã pode ser você, né? Cuidado que a mulher não grava. A mulher... Gente, mas não pode para ela trair também. Sabe que está grava? Não tem isso não, velho. Não tem isso não. Aí fica aí, né? Espera aí. Espera aí. Escolta um pouquinho. Diga ele. Diga ele aí. Lembra, cara? É. Diga ele aí, ó. Se a mulher te trair, eu ficar com outra ou te deixar. Tu faz o quê? Eu procuro outra. Vai chorar? Eu não. Aí é que a mulher pisa, meu filho. Aí é que a mulher pisa, meu filho. A dor que eu estou sofrendo aqui, velho. Tu não é tu, bicho. Deixa a tua mulher. Deixa a tua mulher. Deixa a tua mulher. Então, tu encontra. Aquela mulher não era para você, não. Meu amigo, não amo ela, velho. Olha a tua mulher. Olha a tua mulher. Olha a tua mulher. Deixa a tua mulher um dia. Deixa a tua mulher. Vai para trabalhar. E se um dela é cheio, tu chega e encontra ela nos braços de outro, bicho, para tu ver. Eu vou furar por outro canto e volto e vou furar por outro canto e volto e vai furar por outro canto. São tudo e quem está na pepeira, bicho. E quem está na pepeira, bicho. Tem a furar uma mulher é pau, né. Não é que o dia da escola não é. É assim, né, é, é. Pode dar errado, velho. Vai chegar a tua pele aí, ó. Vai chegar a tua vez. Aí dá uma pequena rir. Não tem a cena não, bicho. Viu? Não tem a cena não. É assim, né, cara. Pegada? Pegada. A pegada aí, comando. Para de rir, rir enquanto rir, porque rir para a mulher melhor, um dia vai chegar a vez de vocês, um dia vai chegar a tua vez Para, 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 para lá, para lá, para lá, me deixa aqui sozinho, um dia vai chegar a tua vez, um dia vai chegar a tua vez Aí tu vai ver o que é bom, tu sai para trabalhar e chegar e encontrar a tua mulher com outro homem, viu? Boa não, me deixa aqui sofrendo, boa não, me deixa aqui sofrendo, boa não, me deixa aqui sofrendo, boa não, boa não, não quer saber não Beco, 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 aí fica aí, Beco vai indo para lá, vai indo para lá Meu Deus do céu Ô, velho, como é que aquela mulher foi fazer de comigo, velho? Tá lá agora dentro de todo A canhão está com lasanha, irmão? Não, não Ó, bota uma pássara todinha Ó, bota uma pássara E olha onde a gente E o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tomando o mundo mudou E olha onde a gente chegou E o planeta conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tomando a boca lula Eu que amei Pega os meus pande bunda e vai-se embora Pega os meus pande bunda só me dá-lhe vai Pega os meus pande bunda só me dá-lhe vai Só me dá-lhe pra eu ir Pega os meus pande bunda e cai fora Pega os meus pande bunda e cai fora E você também! Você é suma da minha brota! Chaguinha! Eu não quero te mexer com você não! Eu não quero te mexer com você não! Chaguinha eu falei brincando! Oh! Suma da minha frente! 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 Eu não vou fazer uma loucura com você! Sua traidora! 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 Perdeu a mulher! Me bota esse tipo na minha porta! Se eu traí ele você vai me pagar! Perdeu a mulher! Oh você também! Suma da minha frente! Sai! Sai! Você vai! Você é suma da minha frente! Você é suma da minha frente! Você é suma da minha frente! É! Tia mano não é a toa! Não é a toa que você encontraste com outro homem! Obrigado por fazer! Você ainda está aqui! Você ainda está aqui! Você ainda está aqui! Suma daqui vá! Me solte vá! Vai gastar ele! 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 Eu sei a minha frente!